Como é que é, malta do ação, já para mais um vídeo? Bem, como vocês veem, olha, está aí o sol a rasgar, está aí o verão e o que é que acabou de chegar? A nova Navy, como diz aqui, S65 Electric Scooter. Pois é, com este solzinho assim a querer aparecer, já faz falta dar umas voltinhas assim de trotinete. Esta acabou de chegar, veio aqui nesta caixa, mas após a sua montagem, ela fica assim. Digo-vos já que é das trotinetes mais bonitas que eu já recebi. Toda vordinha, toda elegante, muito, muito fixe. Em termos de material, o que é que eu vos posso dizer que ela traz? Traz aqui o respectivo manual, traz aqui a respectiva declaração de conformidade. Muita atenção que há muitas e-bikes, trotinetes, etc, que não trazem esta declaração e é muito importante. Depois traz aqui o carregador, traz aqui esta chave, que basicamente serve para apertar estes parafusos que vêm aqui, que o volante vem desmontado e esta chavinha serve para fazer a instalação do volante. E depois traz aqui o acrescente para fazermos aqui a reposição de ar dos pneus, ou quando ele tem um furo, etc, podemos voltar a encher. E ela fica assim, quando está já montada, fica assim bem, bem elegante. Agora vocês fiquem com a introdução que a própria Navy me enviou. Eu vou pôr a trotinet no carro, vamos dar uma voltinha, vamos filmá-la na rua e ver como é que ela funciona pela estrada. Vai, fiquem por aí e bora dar um giro! Ora, malta, espero que tenham curtido do vídeo e de introdução da nova, Navy N-65, como vocês viram, tem características muito boas. Nós já estamos aqui no nosso descampado, este foi o descampado escolhido para filmar aqui a nossa N-65 e agora vamos falar dela mais aqui, ao perto e explicado, pecinha a pecinha, as características da menina. Ora, começamos aqui por trás. Aqui por trás, visivelmente, temos já o travão disco e é onde temos o motor. Esta menina puxa atrás. O motor esse de 500 watts, que como eu já referi em alguns dos meus vídeos, para mim, 500 watts é tipo aquela potência ideal. 350 watts, na minha opinião, seria o mínimo, ok? Abaixo disso ela já custa um bocadinho a desenvolver, mas 500 watts é mesmo a potência ideal. Temos aqui também uns pneus de 10, que também já frisei em alguns vídeos, 10 é aquela medida, pá, nem é grande nem é pequena. Abaixo disso, nota-se que ela custa bastante a subir pequenos buracos, pequenas fendas na estrada e acima disso já fica uma trotinete muito alta. 10, digamos, com uma boa suspensão e neste caso temos uma suspensão à frente e aqui uma suspensão atrás, creio que é mesmo o ideal para estas trotinetes. Aqui no deck, ou na bordo, como vocês querem chamar, temos a bateria de 48 volts. O deck é bastante largo, ou o bordo, vá, digamos assim, é bastante largo, conseguindo-te pôr um pé um lado a lado ou um à frente, um atrás, confortavelmente. Bateria é essa, que tem autonomia para 65 quilómetros, que digamos 65 quilómetros com uma potência de 500 watts é bastante bom, porque 500 watts já tem aquela sarda boa e a autonomia 65 quilómetros já dá para umas voltinhas jeitosas. Esta menina aqui ainda é uma IPX5, ou seja, vocês conseguem andar à chuva sem ter problema que ela avarie. Ela dá 25 quilómetros hora, tem uma inclinação de 25% sem perder potência e aguenta até 120 quilos de pessoal aqui em cima, portanto, se é esmechinho, ela 120 quilos aguenta na boa. Tem luz LED aqui atrás, como vocês conseguem ver, e também tem luz LED à frente, que eu também já acendi para vocês verem. Aqui o LCD também é todo em LED e agora assim com o sol, esquece, não conseguimos filmar, porque ele é mesmo em LED e com o sol a bater eu consigo ver, mas as GoPros não conseguem apanhar. Uma das coisas que eu não gosto muito é esta inclinação que ela fica com o travão de mão. Dá a sensação que qualquer toquezinho ela se balda logo, mas pronto, os homens é que estudaram isto, não é? Fica giro, fica com uma inclinação muito louca e tal, mas eu acho que isto se balda facilmente. A Navy End 75% ainda tem aqui uma aplicação onde vocês conseguem ver a bateria, a velocidade, a quilometragem, bloqueada ou desbloqueada, por exemplo, quando vão a um café e querem deixar a trotinete cá fora. Tem aqui ainda algumas opções onde a gente consegue ativar o curso de controle ou desativar, a recuperação de energia, enfim, tem aqui informações depois da trotinete, tem aqui várias coisas, linguagem, etc, que vocês conseguem modificar. E agora, já vimos as características todas, o que é que a gente vai fazer? Vamos dar uma voltinha e ver como é que a menina se porta a fundo. Vai, vamos dar uma voltinha da Navy End 65. E agora, vamos dar uma voltinha. E uma das coisas que vocês conseguem ouvir, já de caras, é o torque disto. Ouçam. Acelerei. É o que eu estava a dizer no início do vídeo. Trotinetes abaixo de 500 watts, não têm este kick. A gente trava um bocadinho. E ela puxa logo bastante. Trava um bocadinho. Estamos aqui a 15. Rolar, carregar. É o que fiz por causa disto. As de 300, ainda sentimos assim um kick bacano, 350, mas abaixo disso não sentimos assim este kick, que é fantástico. É uma trotinete que está limitada a 25 km de hora. Nota-se claramente, claramente que ela dava mais, bem mais, mas fica limitada a 25. Aliás, já vamos a 25 km novamente, tiro um bocadinho de pé, acelero, já vamos a 25 km novamente. É muito fácil de chegar aos 25 km. Em termos de amortecimento, sem dúvida, esta suspensão à frente funciona bastante bem e a detrás, aspas, aspas. Vamos aqui super confortáveis, mesmo com buracos, etc. Vou aqui passar por uma zona de mais buracos e areia e umas pedrinhas. Não se sente qualquer bater nos cotovelos, nos ombros, nada. Vamos aqui mesmo, mesmo fixe. Se quiseres andar mais devagar, a gente troca aqui os modos. Temos aqui o modo D, que é o modo mais soft. Assim ela dá 15 km de hora e não passa disso. Este bit que vocês estão a ouvir é ela ativar o cruise control. Se eu largar agora, ela vai ser nos mesmos 15 km de hora. Vamos aqui dois tocos. Mudamos para o suporte. E agora aqui já temos a jarda máxima. Se por acaso chegarmos ao nosso destino e não quisermos ela elétrica, a gente vai aqui a pé. Passamos aqui para o modo pedestre e conseguimos ir com ela sem entrar a oferecer a resistência de estar parado. Vai aqui a rolar na boa. 5 km de hora. Paramos. Ela para. Arrancamos. Ela vai aqui a rolar sem sentirmos nenhuma prisão. Nada, nada. Vai aqui mesmo tranquilo. Dois cliques. Passa para o D. Já dá 15. Dois cliques. Passa para o spot. Dá os 25. Que cá me parece. Que isto vai dar para desbloquear futuramente com uma combinação de teclas que isto dava bem mais que 25. Bem mais. Mas agora já sabe. As novas normas, as novas regras, elas têm vindo fábrica bloqueadas a 25. Apenas. Mas em resumo. É uma trotinete que em termos de amortecimento é espetacular. Das melhores que eu já andei. Em termos de condução. Igualmente. Vira muito rápido. Os pneus são bastante confortáveis. Aderem bastante. Parece que vamos aqui no autódromo a andar de moto. Pá. Vira muito bem. Como eu estava a dizer. É rápida. Muito confortável. O único contra que ele se calhar teria aqui. É como vocês estão a ouvir. O barulho do motor. É um bocadinho excessivo. Quando ela vai no máximo. Não se ouve quase o motor. Não se ouve praticamente nada. Mas se a gente abrandar. E acelerar. Quando ela está a desenvolver. O motor é um bocadinho ruidoso. Lá está. Eu acho que o motor vai mais em esforço. Por não lhe deixarem dar aqui o máximo. E ficar aqui limitado. Porque ela sente-se mesmo a trancar aos 25. Mas depois. Quando vai aqui a fundo. Vai na boa. Mas a desenvolver. Faz aqui um barulho. Pece um gato. Miau. Mas é fixe. É uma trotinete no seu geral. Muito fixe. Eu vou deixar na descrição o link desta trotinete. É um novo patrocinador aqui no nosso canal. Esta vai ser a primeira review que eu vou lhes apresentar. De um item deles. Portanto. Mesmo que vocês não comprem. Cliquem no link. Só de clicar e já estão a ajudar. Porque os homens veem que o site mexe. E haviam-nos mais itens para a gente fazer review. Ela custa sensivelmente 850€. Mas vamos ter um código de desconto. Também vai estar na descrição. Que vai para a trotinete sensivelmente a 750. Portanto. Se achares que é uma opção válida para ti. Para a tua condução. Para o teu uso. Na minha opinião. Não vais ficar desiludido. Na condução. No conforto. Na utilidade. Ela é uma trotinete que. Apenas não se torna muito prática. Devido ao peso. Ela é uma trotinete de 25kg. Que é normal para estas trotinetes de 500W. Tem que meter uma coisa na cabeça. Trotinetes para serem levezinhas. E serem mega portáteis. São aquelas de 200 e poucos watts. A partir do momento que tem. Uma bateria grande. Que faz autonomia de 65km. E um motor de 500W. Esqueçam as trotinetes. A pesar de 10kg. 12kg. Porque é impossível. Tem que ser destas. Que já pesa 20kg. 25kg. Mas digamos. Pá. É carregares. E quando vocês acabam a voltinha. Neste caso as gravações. Para fecharem aqui. A trotinete elétrica. É bastante simples. Aliás. Até tem aqui instruções. Eu deixei aqui. Preositadamente. Durante todo o vídeo. Isto é as instruções. Para fechar. Mas é bastante simples. Arrisco-me a dizer. Que é das mais simples. Que eu já. Fechei até hoje. Eu vou colocar aqui. A GoPro no chão. Só para vocês. Verem. É bastante simples. Estão a ver aqui. Este encaixe. Que diz. Puxo. É só fazer assim. Puxar para cima. Puxar para a frente. E depois. Já está. Quando baixamos aqui. Isto tem este encaixe. Aqui. Ok. Isto vai encaixar aqui. E já está. A partir deste momento. A gente pega aqui. E já conseguimos. Levantar. A trotinete. Para abrir. A mesma coisa. Fazemos aqui. O contrário. Abrimos. Ela sobe. Vamos aqui à frente. Ela trancou. Na primeira posição. A gente só tem que puxar aqui. A alavanca. Fechar. E trancar. Para a segunda. E está feito. Bem malta. Espero que tenham curtido. Mais um vídeo. Mais uma trotinete elétrica. Curtar para avivar. Estas cenas. É bastante fixe. Na descrição. Vai estar o link. Dela. Mais características. Preços. Etc. Vocês cliquem no link. Subscrevam. Deixem já o vosso like. E obrigadão por assistirem. A estes vídeos. Que eu curto à brava. Desfazer. Vai. Gah.